E aí galera, beleza? Aqui é o Game Addicted Mais um tutorial aí, dessa vez instalando o emulador de Super Nintendo no Nintendo 3DS Na custom firmware do RX Tools, da Roxas Tools Na emunend dele, então funciona tranquilo Compatibilidade boa, emulador Blar de SNES Vão ensinar aí como instalar e configurar, utilizar as funções dele no 3DS É só baixar o link que está na descrição aí e vamos ao tutorial então Depois de baixar então o arquivo, descompacta ele Vamos descompactar Viu que tem uma pasta do SNES e o SIA do instalador, né? Dentro da pasta SNES, a gente vai jogar as ROMs, só para a gente organizar Não precisa mais desse padrão porque ele tem um procurador de diretório no emulador Mas a gente vai colocar só para organizar Os ROMs aí dentro Beleza? A gente vai colocar o SIA O emulador e a pasta SNES na raiz do SD Card Pronto, copiado Só remover então, ejetar e colocar no 3DS o SD Card E vamos então ao 3DS Vamos lá Então agora no 3DS, a gente vai acessar o gerenciador SIA No meu caso, o BigBlueMenu Entrando no SD Card, a gente vai localizar o Blar de SNES.CIA Para instalar ele Instalado, a gente vai voltar para a ROMs O software adicionado, a gente vai desengrulhar Está aí o emulador Vamos acessar ele Bom, aí nessa tela a gente tem as ROMs, né? Na verdade, aqui já está configurado para ler nessa tela Mas pode ser que você precise navegar para achar as ROMs, tá? Mas por padrão, a gente coloca na pasta SNES Aqui no lado, a gente vê as configurações dele Igual aqui, ó Que é Hardware Handler Deixar ativado Scaling, você vai colocar Para arrumar a tela aí No meu caso, quero tela cheia Screen, Save Chances Chances, agora é só Selecionar o jogo Fazer um teste aqui no Super Mario World Hack Que eu achei bem legal Que é um hack do New Super Mario World E o Super Mario Bros, desculpa Uma roda Roda perfeita Bom, jogo funcionando Agora, o que a gente faz para a gente tocar de jogo? Você vai apertar aqui na tela de baixo Ele vai pausar o jogo E vai perguntar se você quer continuar Aperta de novo aqui na tela Ou aperta o A para continuar também A mesma coisa Select Escolher uma outra ROM E Start Para entrar nas configurações Então é basicamente isso Start Aquela configuração que a gente já mexeu Se quiser alterar no meio do jogo Cancela E Select Para a gente carregar outro jogo Select Vamos ver o Secret of Mana aqui em português Para você ver que a compatibilidade desse emulador é bem boa Por conta que ele está rodando até os jogos hacks modificados Então ele tem uma compatibilidade muito boa Então é isso aí pessoal Está aí mais um emulador aí Para saber como instalar na RX Tools Agora é só Você consegue Inscreva-se no canal então Dá um gostei Favorita o vídeo Para ajudar na divulgação do canal É isso aí então Obrigado Falou